E vai rolar nos próximos dias 2, 3 e 4 de agosto, aqui no estacionamento do Toninho Super Atacado, vai rolar o segundo Liqui Dakar Arasatuba. É hora de trocar o seu carro. O seu crédito é aprovado na hora, rapidamente, e não é sorteio, não é promoção, é brinde pra você. Comprou o seu carro aqui no Liqui Dakar, você sai daqui com o tanque cheio. Então, você comprou o seu carro, trocou o seu carro, fez negócio, sai daqui com o tanque cheio. Aproveita, é no estacionamento do Toninho Super Atacado, dias 2, 3 e 4 de agosto, o dia todo pra você fazer negócio. Aproveita, é oportunidade única pra você trocar o seu carro. Corre!